O Equador vai lançar operações militares especiais para combater o terrorismo. Ainda esta quinta-feira, o governo declarou terroristas os grupos criminosos ligados ao narcotráfico na sequência da onda de violência que há mais de dois anos assola o país. Atentados à bomba, raptos, extorsões e assassinatos têm manchado de sangue a atualidade do país. Desde fevereiro de 2021, já decorreram oito massacres em prisões. A taxa de homicídios no Equador quase duplicou em um ano, tendo ficado nos 25 assassinatos por 100 mil habitantes em 2022. Legenda por Sônia Ruberti